E teve alguma vez que você pagou mico, assim? Ah, muitos! Sei lá, derrubou bebida em alguém sem querer? Muitos, imagina! A Lilian Bipfib, a gente tava comemorando alguma coisa que ele fazia o programa com a menina do Jô e ele foi comemorar alguma coisa não me lembro agora o que que era e eu tava com uma bandeja de champanhe aí eu comecei a servir e a Lilian Bipfib tava sentada na minha frente, né? E eu servindo e quando eu vou abaixar eu despejo a bandeja inteira de champanhe em cima dela Ai, caramba! Aí o Jô ria pra caramba aí eu não consegui ficar aí eu saí e não consegui voltar porque eu fiquei mal, fiquei mal pra caramba aí o Jô ria pra caramba não, manda chamar, eu falei em casa eu falei, não vou não, você tá louco olha, cara, que confite, gente Aí a Lilian foi super gente fina não, não se preocupe, não sei o que e trocou de roupa mas enfim, eu fiz muita como agora que eu esqueci de você às vezes dá então, dão coisas assim que nossa, eu fico às vezes travado mas depois acontece com todo mundo pois é, mais comigo, mais frequentemente é porque na verdade como você já tem a timidez então aí quando acontece isso parece que dá uma insegurança, né? Muita, não dá uma dá muita insegurança é, é compreensível